Você uma vez iludiu os meus sonhos Brilhou feita estrela no meu coração Tirou dos meus dias a felicidade Me fez desaguar nesse mar de paixão Parece que o tempo molhou nosso leito Com lutas de amor em pedaços do céu A frase mais linda ficou no silêncio Ó Deus do desejo, vem me ajudar Chuva queimar no meu rosto Vem tirar o desgosto desse meu olhar Chuva vai dizer a ela que eu estou na espera Diga pra voltar Eu ainda amo tanto É tão forte a minha dor Tudo que eu quero na vida é sentir seu calor Chuva Chuva queimar no meu rosto Vem tirar o desgosto desse meu olhar Chuva vai dizer a ela que eu estou na espera Diga pra voltar Eu ainda amo tanto É tão forte a minha dor Tudo que eu quero na vida é sentir seu calor Mas você Você uma vez iludiu os meus sonhos Brilhou feita estrela no meu coração Tirou dos meus dias a felicidade Me fez desaguar nesse mar de paixão Parece que o tempo molhou nosso peito Com gotas de amor em pedaços do céu A frase mais linda ficou no silêncio Ó Deus do desejo, vem me ajudar Chuva Chuva queimar no meu rosto Vem tirar o desgosto desse meu olhar Chuva vai dizer a ela que eu estou na espera Diga pra voltar Eu ainda amo tanto É tão forte a minha dor Tudo que eu quero na vida é sentir seu calor Chuva 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 queimar no meu rosto Vem tirar o desgosto desse meu olhar Chuva vai dizer a ela que eu estou na espera Diga pra voltar Eu ainda amo tanto É tão forte a minha dor Tudo que eu quero na vida é sentir seu calor Chuva Chuva queimar no meu rosto Vem tirar o desgosto desse meu olhar Chuva vai dizer a ela que eu estou na espera Diga pra voltar Diga pra voltar Diga pra voltar Diga pra voltar Ate Diga pra voltar